E você sabe que é importante falar também, o coreano é obrigado a ir para o exército. Então quando o Hong Tan tava no auge mesmo, ele teve que servir o exército. Ele ficou dois anos no exército. Pra galera que tá ligado, nosso público que gosta muito de futebol, sabe que o som, se não classificasse pra Copa do Mundo na última, teria que abandonar o futebol e ir pro exército. Então pra você ver que é algo obrigatório do país mesmo, então é algo que acabou prejudicando a carreira dele. Que de caramba, Inglaterra, 25 anos. Novão, moleque. Contra a experiência de 40 do Hong Tan. Mas assim, o Hong Tan entregou muita coisa pra essa cultura. O Hong Tan é uma inspiração muito grande pra muita gente. O Hong Tan dança desde 98. Por exemplo, os freezes que ele faz, o chair, chama-se Nike. É tipo assim, o Nike Freeze ou Hong Freeze, entendeu? É tipo o símbolo da Nike. De jeito e tal. Mas ele... Ou seja, todo mundo usa esses freezes hoje. Mas é dele, entendeu? Ele foi o cara que lançou. Porra, mano. Igual eu. Tem vários movimentos, tipo assim, putz. Essa é a liagem do Neguinho. A galera usa, entendeu? Deve ser bom dele, sim. Ele entregou muito. Hong Tan está na sua sétima participação da Red Bull PC One World Final. Então o cara é um dinossauro que tá acostumado. Ele que já começou, não quer nem saber, irmão. Vambora. Começou explodindo já. Começou explodindo. Top Rock. E muito louco que eu competi em muita competição que ele tava também competindo. E eu nunca hachei ele, pô. Nunca hacharam? A gente nunca se enfrentou. Você queria? Com as competição. Ah, eu ia passar o... O fator nele, né? Mas é... Já como time, a gente competiu muito junto. Ganhou muita competição junto, né? Mandamos nos anos 2000. O Run tem ainda um All-Star, Neguinho? É, sim. É a original. Primeira geração. Meu Deus. Nossa, ele tá bom demais, pô. Irmão, vocês tem que... Malhar muito, né? Cara, eu não malho. A minha... Linhagem de atleta é da capoeira, do jiu-jitsu e tal, então... E eu sou sempre ativo. Eita! Às vezes você faz um fortalecimento, lógico, né? Específico, né? Cada um... Ah, o Kit Clarão já errou no boot. Preto. Depois que você aprendeu isso, né? Ah, irmão, tudo bem. Você ia botar um... Um tênis verde-limão, né, irmão? Não, verde-limão, que eu sou Corinthians, mas... Vermelho. Cipá. Ó, ele fez um movimento, ele fez um freeze bem fácil, bem simples, mas no movimento certo, né? Perfeito. Então, consegue fazer isso de forma... Demonstra um pouco mais que o básico também, no momento certo, tá sendo a diferença. Foi super bem. Ó o Hong. Vamos lá. Pode ser a última competição dele, né? Pode ser. Bem experiente, já. E ele se lesionou, ó, uns meses atrás. Ele tava... Ele tava machucado, já se recuperou e... Tem muita lesão, né, irmão? Acontece, pô. Acontece. Principalmente o joelho, né? Antebraço, não? Punho? É mais o joelho. Que isso. Que isso. Caralho! É, esse é o movimento dele, ó. É isso que eu falei, ó. São os movimentos dele, ó. É o Nike! É isso, é o Nike! Que absurdo! Que absurdo! Que absurdo! Mano, que isso? Isso é muito... Caralho! Ele soube improvisar ali, aí, ó. Ele fez o movimento que era pra sair, ele viu que não deu, aí ele jogou um freeze. Então o cara também, ele sabe dosar os movimentos na hora certa. A experiência dele. Falta, falta muito. Característica. Vai, Kid, cara! Tu tá enfrentando o rosto, irmão! É, velho. Tá difícil pra você, viu, Kid? Legal. Ui! Uh! No tempo da música! Ele tá bem nos freeze no tempo da música, ele tá bem definindo isso, né? Tá estratégico, é... a dança dele dentro do contexto da música. Agora, hein. Terceiro e último. Tá bem homem. Mas, por exemplo, o Kid Karan, ele tacou um monte de movimento, mas não tem um movimento que você fala assim, pô, é exclusivo do cara. Entendeu? É, assim, é movimento que várias pessoas fazem, né? Não desmerecendo ele, nem nada mais. Ô, ô, Neg... É, tipo assim... Originalidade tem. Esses beats aí são originais ou o DJ tá fazendo agora? É, são... Não, são originais específicos pra competição. O... Quem tá competindo escolhe, tipo, nossa... Não, 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 não. É sortido. O dançarino não tem acesso nenhum às músicas. Ah, melhor, melhor. É, e pode ver, as músicas, elas são instrumentais, elas não têm lyrics, né? Elas não têm letra. Nessa época tinha, né? Na minha época tinha. Na minha época era... Tocava James Brown, Big Daddy Kane... Isso mexe muito também com... Rakeem. Entendeu? Meu primeiro missionário que eu participei é que tocou o Rakeem, pô. É louco. Entendeu? A hora que tocou o Rakeem eu fui assim, nossa senhora, é o rap que eu gosto. Mas não tem o lance também do som te emocionar e... Tem, pô. Caralho. É, faz toda a diferença. Olha isso! É, assinatura. Caralho! Caralho! Tudo que o Rakeem fez é original dele. Isso pesa muito. Fala, pô, o movimento do cara, ele tá entregando. Entendeu? É dele. Entendeu? Deve ser muito foda você fazer o movimento e falar, é isso. É. É incrível ver que... Ó, esse movimento que ele tá fazendo, é uma outra grande dificuldade. Mas é a criação de um outro cara. Entendi. Entendeu? Então você fala assim, pô, é a criação do mano lá. Caveman. Eu consigo mencionar o nome do cara que fez aquele movimento. Que inventou aquele movimento. Você ia falar, corujinha? Entendeu? É incrível ver que o Ron Ten, depois de tanto tempo, ele consegue fazer as coisas como se... Ele tivesse... 6 anos. Mesma fita. 6 anos, cara. É incrível. Tá chegando a hora da verdade. Tá chegando a hora da verdade. Geralmente o BBoy, ao longo do tempo, ele tem vários movimentos dele característicos. Mas ele vai perdendo. Long time. Long time. Long time. Long time. 3x2, hein? Acirrado, hein? Mas deu homem, hein? Melhor. Queria ver ele continuando na competição, hein? Tá muito bom. Tomara que seja campeão, mano. Mas seja final. Fazenda Adriana! Legenda por Sônia Ruberti